Ok, chegou a hora de testar a Dianne no PvP. Cara, pra ser bem sincero, eu tô meio em dúvida de que time usar com ela. Então eu meio que botei aqui o Meliodas, o The One e o Bump Purgatório de Sub. Eu acho que, assim, talvez não seja o time mais sinérgico, mas ainda acho que ele deve rodar. É que a Dianne aparenta ser um personagem bem versátil. Tipo, ela vai tankar pra gente, ela ainda assim vai se bufar sozinha ali, dando mais dano nos inimigos. O Tarmial vai ajudar ela a se recuperar, consequentemente fazer ela dar mais dano, né, por mais tempo. Ela vai ter o Taunt, que vai proteger o nosso Meliodas, o The One. E ela tem ali o ataque dela que vai tirar a Orbe. Querendo ou não, querendo ou não, a Dianne tem um kit suporte, mas ao mesmo tempo ela deve dar um dano interessante. Então, acho que talvez ela não se destaque tanto, assim. Tipo, o que eu quero dizer é que ela não vai... Talvez ela não brilhe tanto como Meliodas e The One, mas ela vai estar fazendo seu papel como suporte, entendeu? Isso que eu quero dizer. Que nem é com, sei lá, a Margareth ou com o Golter de Halloween. Ou como é com o Golter de Halloween. Tipo, ele não tem... Talvez ele não tenha tanta presença assim, mas ele faz uma boa diferença no time. Talvez seja assim com a Dianne. Eu não cheguei a ver gameplay com ela, tá? Só pra deixar bem claro. Então, por isso que eu tô falando isso. Posso estar extremamente errado, inclusive. Bem, aqui... Eu já vou botar o Taunt. E vou começar atacando... Putz, ele tá com três olhos. Isso vai ser meio paia. Três barra seis... Isso vai ser meio paia, acho que eu vou no escanol. Só vai. Cara, que desagradável é esse bagulho girando. Tuk, 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 tuk. Cacete, velho Esse bagulho é muito alto Eu espero que eu não esteja É, eu vou botar a música de fundo Então acho que não vai ficar tão alarmante Assim o bagulho dela Mas, cara, é muito alto É que a partida, tipo, é A partida, tipo, é Sem som E daí tem a Diane girando esse bagulho Tá Gira, 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 gira Ó, Rick, por bastante HP Ah, o nível 1 dela é por 2 turnos Nossa, isso é muito bom Ok Baita ponto positivo, inclusive Tá aqui, eu vou tentar eliminar O desgraçadinho ali Vai aqui E depois aqui Eu não quero desperdiçar isso aqui Quero manter Por isso que eu não juntei Ó, a gente vai levar ele ainda Vai no coisa Nice Mano, não sei, cara Não sei Essa Diane tá meio alterada Ela parece estar meio alterada Se é que vocês me entendem Eu acho que eles Eu acho que eles Fizeram um plan service aí Nessa Diane, velho Não sei Posso estar enganado aqui Nossa, velho Mas o tout dela é No nível 1 já é 2 Tipo, por 2 turnos Isso é muito bom Ó, tomou paciência Quanto que a gente vai recuperar aqui Nossa, cara Isso é muito bom Dá pra ver o negócio da passiva dela? Ah, não dá pra ver O quanto que ela acumulou Isso é ruim Queria ver o quanto que ela já acumulou Vai aqui Vamos ver o dano dela, né 47 Ok Se comparar com o Meliodas Foi um bom dano Vai atacar a Diane 37 Nice GG Vamos lá na próxima partida Medir Arcanjos E a bet Uhul Nossa, que mão, hein Que mãozita O problema aqui É a Elizabeth Ela pode stunar E acabar com a minha postura Cara, não tem como ver O acúmulo da Diane Ah, dá pra ver Só que como tava lotado De buff Não tinha como ver Ô, Netmarble Vamos arrumar isso, né Eu quero Quero mostrar aqui Pra rapaziada O acúmulo dela Nossa, cara Que triste A Elizabeth 12 Gira Gira, gira, gira Mano, eu vou abaixar o volume disso Tá muito alto Tá, tipo, absurdamente alto Vou botar no 1 Eu não Isso, botei não Muito alto, velho Tá Como é que tá a Diane aqui? Puts, já não dá mais pra ver o negócio dela Isso é meio paia, hein Queria ver quanto que ela já acumulou Será que eu ataco com tudo Desgraçadinho ali? Eu vou, mano Que se dane Provavelmente é Baita miss play Que eu tô fazendo aqui Mas eu não quero saber Só vai Ah, eu pensei que ia levar Tá, menosprezei o Sariel A Diane deve dar conta de quebrar ali, né Dá pra ver agora? Não, não dá pra ver Ah, dá pra mover Nossa Eu esqueci que dá pra mover ali Beleza Desculpa, Netmarble Nunca critiquei Cara, essa partida não vai acabar nunca Será que ela vai estonar? Saco Saco, hein, bicho Tá, como é que tá a Diane aqui? Tá, 236 mil Beleza Botar o taunt Vai aqui E vai aqui Vai lá Ela ult Cara, o barra 6 Tá batendo forte ainda Tá legal que ela tá bem bufada aqui Mas ainda assim é um bom dano Nice A gente tancou Tá Quanto que tava essa 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 coisa Margareth 5 barra 6 Tá, a gente tancou muito bem Isso é louco Cacete, absurdo isso, hein Tancar tudo isso Tá, vai Aqui Vai aqui Pra recuperar a Diane Ai, que tóxico E vamos aqui pra Tentar dar um daninho Poderia ter É, poderia ter levado Sariel com a Diane Mas tá Acho que a gente deve levar Alguém aqui Sim Vai, leva alguém Por favor, meu Deus Ah Mas tá, a gente leva ele agora Cara, sério Meu Deus A Diane é imortal A Diane A Diane é imortal A Diane é imortal Tá, vai Faz aí Teus esquema Que agora eu faço Meus esquema Tá, ele tá com o shield Isso não é legal Tá, não quebrou Infelizmente Leva Pelo amor de Deus Tá, Meliodas Não faz feio Não faz feio Meliodas Isso Obrigado Morre Por favor Elizabeth Isso 100k Cê é louco 100k Mano As partidas Tão demorando muito Mais do que eu esperar Tá, nice Não, Kita Deixa eu ver Só os status Da minha Diane Deixa eu ver Os status Da minha Diane Então Tá, tá praticamente Maximizado aqui, hein A gente vai aqui Aqui E vai aqui Diane praticamente Maximizada, hein Pena que a ult é 1 barra 6 Mas assim dá pra ver um daninho É Isso aqui é um daninho bem decente Desvantagem e vantagem de elemento Cê é louco, hein Tancou 500k de dano Vamos lá Ok, time meio Estranho Hum Cara, acho que vou no Chandler aqui É, só vai Nice Já foi metade da vida do Chandler Acho que dá pra levar o Chandler aqui Mano Pra começar a incomodar Esse bagulho giratório Da Diane Sério Sem meme Vou até diminuir o volume Aqui do headset Porque, meu Deus Sabe aquela mosca Quando você tá dormindo E ela aparece E do nada Fica Zoom Então é tipo Martela da Diane Tá, vamos Tentar levar o Chandler Eu espero Espero que a gente Consiga levar ele Vai, só leva Deixa eu levar um Furcounter Mas de boas Ah, levou Nice Perfeito Giradão Meu purgatório Provavelmente deve ter relíquia Tinha que ter algum simbolozinho Que indicasse relíquia Né, velho Tipo, algum bagulhinho visual Igual é o Super Awakening Tipo, ah, aqui O cara tem O Super Awakening nível 6 Poderia ter algum Borguninho que tem Relíquia Será que o meu Johnny morre? Não Tá Infelizmente não temos O giradão Quer dizer, o giradão não O giradão da Jenny 28 41 Cara Incrivelmente a Jenny Dá um daninho legal Quando ela se buffa Não é O maior dano do mundo Mas Não dá um daninho da hora GG Bora lá Vai aqui Ah, legal Filme de Lilia Tá, pelo menos a gente começou Será que a gente tanca a Lilia? Vamos descobrir isso agora Vai aqui Será que eu vou no Quio ou vou na Lilia? Eis a questão Esse Paca melhor ir no Quio, hein? Problema que a Lilia ainda assim vai dar dano Vai, vai na Lilia Vai, Jenny Tanque 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 imediatamente O time de Lilia Se não começa É triste Tá Se Ele não der one shot em todo mundo Tá da hora E ganhou Ó, a gente tankou É um bom sinal Tá legal Que se ele começasse A gente provavelmente teria perdido Mas tá A Jenny fez o papel dela Quer tankar Uh, level 3 Nossa senhora De graça Assim Então tá, né Vai aqui Vai aqui Puk, puk Ó, sobreviveu ainda Desgraçadinha Mas tá Agora a gente finaliza ele Nice Espero que ele não pegue um level 2 dos Eldris E com isso deve ser GG A menos que ele leve o melhor das Tanka Tanka, 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 tanka Ah, cara É um Que menti Ai, cara Que o ainda é muito nojento Que o ainda é muito nojento Tá Perdemos Perdemos É, perdemos É Nem se eu fizesse level 3 Iria levar ali E aí Pum 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 Ai Vira a volta do The One Critou, 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 critou Critou Milhondas, milhondas, milhondas Não Foi nos Eldris Não Ah, velho, eu fui no Zeldris, efeito da morte. Por muito pouco que eu não teve a viravolta. É, não, esse aqui a gente tá acabado. Estamos acabados. Só se a gente der um critão aqui, recuperar muito HP. Mas se ele pegou a ult, aí já era. Já era. Só se a gente tankar a ult, se tankar a ult, Stonks. Não, não vai tankar. Tankamos! Vira a volta do The One, cara. Vira a volta do The One. Quem decidiu? Isso. Quem decidiu a vitória? Vira a volta do The One, cara. Meu Deus do céu, que personagem. O cara tem mais de um ano e ainda continua monstruoso. Time de assalto, mode. Com o braço, curando. Vamos botar o taunt. Com o chave que metido do The One. Que é o que a gente faz. Gira, 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 gira. Bah, que calor. Tá. Hum, pior que ela pode remover orbs, né? Mas a gente pode usar o taunt daí da team. Ah, eu esqueci de usar a carta. Putz, grila, cara. Na. Mas tá, a gente ainda tá no controle. Eu acho que ainda tá de boa. Ai, eu movimentei muito rápido. Era pra ter gastado a carta. Ahn, vai aqui. E vai... Não vai levar a gente. Definitivamente não vai. É. Tá, eu botou o shield. Dá um daninho agora. Tá, levou. Que meleca. Ainda bem que vem mais um taunt. Tá. A gente tem controle de ult. Nice. Nossa, se não fosse pela Diana, eu melhoria você iria morrer daqui. Tá, tem a ult da Melascula. É single target a ult dela, né? Então acho que tá safe. Vai ali no Meliodas. E vai aqui. 69. Nice. Nice. Acho que o Meliodas tanca. Menos que ele tenha, sei lá, nível 2. Tipo, 2 nível 2 aqui do Meliodas de coisa. Tá, vamos tancar. Nice. É, cara, o Meliodas já teria morrido há muito tempo se eu não fosse pela Diane aqui. Então a gente vem aqui. Vai aqui. GG. Aqui a Diane... Como é que eu... Como é que é a palavra? Aqui a Diane exerceu bem o papel dela de tanque. GG. Olha os caras ali atrás. Enfim, galera, é esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Cara, acho que esse não é o melhor time pra Diane. Eu acho que... Tá faltando alguma coisa nesse meu time. Eu vou analisar ele um pouquinho melhor depois. Eu acho que talvez o Hijack e Goulter possa combar legal com ela. E mais um TPS junto. Talvez um Guild Thunder de Sub-Hod melhor que o Ban. Nesse caso da Diane. Não sei. Se bem que o Ban... Teve ali umas horas que ele até me salvou. Não sei. Realmente não sei dizer. Mas ela definitivamente não é ruim. Mas também não sei se ela ia ter um... Broken assim. Enfim, de qualquer forma eu gostei bastante dela. Achei bem daorinha o kit dela. Eu vou estar testando ela com outros times. Pra gente ter uma análise melhor dela. Se gostou deixa o like. Se inscreve. Compartilha. E tamo junto sempre. Valeus. Fui.